Porque quando se fala em política pública, tem que se pensar também o outro lado, quer dizer, qual o lugar da sociedade também dentro disso, das famílias, da estrutura, da mídia, a responsabilidade em geral que se tem, especialmente um tema que é a questão do estatuto da criança e do adolescente. Olha, o que a gente tem feito a leitura é de que aqueles que trabalham hoje, principalmente com a redução da maioridade penal, então de 18 para 16 anos, na verdade esse movimento todo é um movimento de esvaziamento da Constituição de 88. Se você está num bar à noite na Vila Madalena, por exemplo, em São Paulo, e você é abordado por uma criança que vem vender flores e você não faz nada, você está sendo cúmplice com aquela situação de uma exploração do trabalho infantil.